Olá, na dica da vez, vamos ver como editar a sua primeira partitura no Musiscore 4. O Musiscore é um programa de partituras muito completo, totalmente gratuito e que não perde nada para outros programas como o Finale, Encore, etc. Então, não tem por que você não utilizar o Musiscore, já que ele é gratuito, tem boa parte dele traduzida para o português e é muito simples de utilizar. Então, vamos ver como é que editamos a nossa primeira partitura no Musiscore. Quando você abrir o Musiscore, vai ter essa tela, você vai clicar em Nova Partitura ou você pode vir em Arquivo, Novo também, é a mesma coisa, certo? Vai abrir a mesma coisa. Bom, você pode criar a partitura a partir de um modelo, então aqui em cima, você pode vir aqui e criar a partir de um modelo e aí você vai ter vários tipos de modelos aqui, por exemplo, Orquestra. Então, se você quer criar a partir de uma Orquestra Clássica, você vai vir aqui, Orquestral, Classical Orchestra. Uma Orquestra Sinfônica, uma Orquestra de Cordas e aí ele já vai montar a partitura com os instrumentos na ordem correta para você. Então, você pode montar para uma partitura com coral e etc. Mas a gente vai ver como fazer isso com uma partitura do zero, para você não ficar preso aos modelos que tem ali. Você pode criar o seu próprio modelo com os instrumentos que você quiser. Então, você vai vir em Escolher os Instrumentos e nós vamos escolher, por exemplo, um teclado. Então, eu vou colocar aqui um piano. Clica aqui para botar lá para a direita. Só os instrumentos que estiverem aqui é que vai aparecer na sua partitura. Ó, aqui a ordem também você pode escolher se é a ordem de um coro, de uma banda, de uma Big Band. Eu vou botar a ordem personalizada. Então, coloquei um piano e agora eu vou colocar uma voz. Então, uma música para um cantor e um piano. Vou colocar voz e clico aqui para colocar para lá. Bom, veja que o piano ficou em cima, a voz ficou embaixo. Não está correto isso, né? A ordem correta é a voz fica em cima e o piano fica embaixo. Então, você seleciona a voz e nesta setinha aqui da direita você clica para lá e para cima. Ou poderia fazer o contrário, né? Você poderia selecionar o piano e clicar na setinha para descer. Vamos clicar no próximo e aqui você vai escolher qual a armadura de clave que você quer. Então, vou, por exemplo, colocar aqui Ré maior. Qual a fórmula de compasso. Então, aqui você pode mudar, né? 3 por 4, 4 por 4 ou 3 por 8, assim por diante. Ou você pode colocar o C e o C cortado, dependendo de como é que é a sua partitura. O andamento. Se você quiser adicionar a marca de andamento, você vai marcar aqui. E aqui o número de compassos. Não se preocupe que isso é fácil de adicionar e remover compassos. Então, coloque só mais ou menos, para não ficar sobrando muito nem ficar faltando. Então, vou botar aqui 8 compassos. E se você quiser criar uma anacruz, você vai clicar aqui e dizer quantos tempos a sua anacruz ocupa dentro do primeiro compasso. Então, vamos dizer, você tem um compasso de 4 por 4 e a sua anacruz está ocupando um tempo. Então, você vai botar 1 de 4. Nesse caso, eu vou fazer sem anacruz, porque depois a gente vai aprender a fazer anacruz diretamente na partitura. Mas se você fizer aqui, já adianta o seu caminho. Aqui no título, você vai botar o título da sua partitura. Então, minha primeira partitura. O compositor é você. Subtítulo. Às vezes, você pode ter um subtítulo, tipo Summer. Então, o título é a minha primeira partitura e o subtítulo é Summer, né? Verão, ou então verão, qualquer coisa desse tipo. Aqui no nosso caso, não tem subtítulo. Letrista. Letrista é quando você faz uma partitura que tem o compositor que fez a parte musical e tem o letrista que escreveu a letra, se tiver uma letra. Então, você pode botar o letrista. E direitos autorais é se você quiser que apareçam aquelas informações. Todos os direitos reservados para fulano, né? Então, aí você vai escrever aqui. Vai aparecer a informação de direitos autorais. Feito isso, é só clicar em Concluir. Pronto, ele já abriu aqui a nossa partitura. Se eu clicar nela e segurar com o botão esquerdo, eu posso arrastar ela na tela. Eu posso ampliar ou reduzir o zoom nela, apertando a tecla Ctrl e rodando a rodinha do mouse. Se eu rodar para frente, amplia o zoom. Se eu rodar para trás, diminui o zoom. E aqui eu posso ajustar como eu quero ela na partitura. Então, vamos ver o básico aqui para a gente começar a colocar as notas na partitura. Na parte de cima, você tem as figuras. Mínima, semínima, semibreve e assim por diante. E, nesse lado esquerdo, a gente tem os símbolos que a gente vai adicionar na partitura. Então, as fermatas, as linhas, as ligaduras, etc. Então, primeiro, vamos ver como colocar as notas na partitura. Para você começar a editar a partitura, você precisa clicar na pauta em que você vai escrever. E você precisa apertar a tecla N. Ou apertar nesse lapisinho aqui. É a mesma coisa. Certo? Ou você aperta nesse lapis com o mouse ou aperta a tecla N no seu teclado. Pronto. Ele entrou no modo de edição. No modo de edição, eu tenho duas formas de escrever. Ou eu venho aqui e escolho a figura que eu vou escrever. Então, por exemplo, eu vou pegar uma colcheia. Aí eu venho na partitura e coloco a nota que eu quero. Eu quero um sol. Veja que ele toca a nota cada vez que você coloca. Vou colocar agora um lá. Aí eu quero mudar para uma semínima. Eu venho lá, seleciono a semínima e coloco a semínima aqui. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil para vocês verem. Bom, muito simples, né? Mas tem uma forma que é um pouquinho mais complexa de escrever. mas que vai adiantar em muito o tempo de vocês para editarem a partitura. Que é vocês escreverem pelo teclado. Se vocês escreverem pelo teclado, vocês vão ver que vocês vão escrever em um décimo do tempo do que se você ficar lá, seleciona a figura, vem, coloca, seleciona a figura, vem, coloca. Demora muito mais, certo? Como é para escrever pelo teclado. Veja que se vocês colocarem o mouse em cima das figuras, aparece um numerozinho ali. Mínima, 6. Semínima, 5. Colcheia, 4. E assim por diante. Então, o ideal é você lembrar que a semínima é 5. E conforme for ficando para as figuras mais lentas, vai aumentando o número. Conforme vai ficando para as figuras mais rápidas, vai diminuindo o número. Então, se a semínima é 5, a colcheia é 4, a semicolcheia é 3, a fusa é 2, a semifusa 1, e assim por diante. Bom, depois que você sabe disso, basta no teclado você apertar o número correspondente à figura. Então, se eu quero uma colcheia, veja que está ali uma semínima. Está vendo aqui no meu mouse? Quando apertar o 4, pronto, ele virou uma colcheia. E agora, ao invés de eu colocar ele manualmente aqui, basta você digitar a cifra correspondente da nota. Então, decore, se você não sabe ainda a cifra. As cifras são C é dó, D é ré, E é mi, F é fá, G é sol, A é lá e B é si. Então, é importante que você decore isso, porque aí depois fica bem fácil de você escrever. Você vai colocar o número da figura, 4, que é colcheia, e agora eu quero escrever um dó. Um dó é o C, aperto o C, pronto, ele escreveu o dó. Quero escrever o ré, aperto o D. Viu como é rápido? Agora eu quero escrever um mi semínima. Então, semínima é número 5, aperto 5 e depois o E, que é mi. Só que eu não quero o mi nessa altura. Como é que eu faço para mudar a altura do mi? Depois que escrever a nota, eu aperto a tecla Ctrl e seguro ela e aperto a setinha para baixo ou para cima. Se eu apertar para baixo, a seta do teclado, ela desce uma oitava. Se eu apertar para cima, ela sobe uma oitava. Certo? Então, você escreve a nota e depois aperta a tecla. As próximas notas que você for escrever, ele vai sempre escrever a nota mais próxima da última que você escreveu. Então, eu vou apertar um 4 de novo para fazer colcheia. Vou escrever um Fá, que é o F. Pronto, ele botou o Fá próximo daquele mi, porque eu já desci o mi e entendeu que agora o Fá é próximo dele. Se eu quiser mudar novamente o Fá, eu aperto o Ctrl e a setinha para cima. Pronto, você já aprendeu a forma básica de escrever as notas na partitura. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar como ir acrescentando outros elementos mais complexos na partitura. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!